Olá meus amores tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se estiver ventando me desculpa porque a gente está no barra-shop e aí consequentemente é tempo da praia mais ou menos. Aí o vento aqui é bem mais forte. É porque aqui é o estacionamento é aberto. É, mas a gente veio ver se tem a geladeira que a gente quer comprar, né? Pai, desse lado de cá. Ver se tem a geladeira que a gente quer comprar porque não dá pra ficar sem geladeira. E aí a gente está comparando o preço também. Ver se na internet está o mesmo valor do que na loja, né? Enfim, bora. Chegamos aqui na feste e aí a gente está procurando. A gente achou uma da que a gente queria, da Panasonic, que foi a dica que a gente recebeu. Que a Panasonic é melhor. Só que o valor está mais caro aqui do que na internet. E aí eu estou olhando. Essa aqui é a Panasonic. 425. 3.000 antes. 3.600. Estou esperando abrir. Meu Deus, é 5G, não carrega? Aí, ó. Ela é basicamente... Olha isso, gente. Igual aquela, só que melhor, né? Não. É um pouquinho diferente. Tem algumas diferenças, né? Tinha um negócio aqui, né? Foi, foi. Estou aqui com meu pai. E aí, mostra embaixo, irmão. Aqui é o freezer, olha. E aí é bem maior do que... É bem maior do que o que a gente tem lá em casa, né? O gelo. O gelo aqui, a gente joga para baixo. Só virar e cai lá dentro. Ah! Que legal! Gostei. O quê? É o gelo. Mostra. Olha, mãe, o gelo. Como é que é? E aí cai o gelo. Cai. Muito legal, né? Aí tem essa daqui, que na internet também está mais barata. Da Panasonic. A gente está querendo uma da Panasonic mesmo, ó. No próprio site da Fest está 3.599. Eu só quero confirmar para ver se... Quantos litros tem, né? Que é Brastemp. Brastemp não, Panasonic. Brastemp eu não quero, não. Brastemp eu não quero, não. Vem o quê? Aham. Eu não vi, mas, ó. Meu pai tinha me mostrado aqui, eu não tinha visto. Mas o preço está aqui, ó. Está o mesmo preço da internet, ó. Vista ou parcelado. Na real, ele está em promoção, né? Porque ele era... Isso, é. Ele vai ter mundo para a cozinha com a Econag. Vai de nada. Eita! Eu nem tinha visto isso. Isso daí é... Olha! O jipe, né? O jipe da dona e do dono de casa. Da dona e do dono de casa. Né, Maria Alice? Cara dela. Eu quero ficar, Maria. Ela só quer balançar. Olha, tem como selecionar as coisas, olha. Meu pai meteu a mão aqui e saiu mexendo, olha. É. Que legal! Não sei nem como é que mexe nisso. Uma sopa. Poxa aí. Muito bonito, né? Muito bonito, né? Isso. E aqui, ó. Quatro mil, quatro mil, cinco mil. Cinco mil. Mais feio. Mais feio? É. Eu achei mais bonito. Essa daí. E a Panasonic, a gente recebeu a dica de técnicos. Que a Panasonic era a melhor marca no momento de geladeira. Chamar o vendedor. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Compramos a geladeira, foi aquela geladeira que eu mostrei pra vocês da Panasonic. Aí a gente tá pesquisando o valor de televisão. Que a nossa televisão é pequena. E aí, ó. E a gente tá pesquisando televisão pra quando chegar na Black Friday, comprar a televisão. Ver se ela realmente estava na promoção, né? A gente queria, tipo, uma de 50, né? Nota de 32, ó. 3.899. 3.999. Eu não vou ficar lá pra sempre, não, pô. Eu não vou ficar pra sempre naquela casa. Se Deus quiser. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Eu tenho que ficar assim, ó. Pra ver a vista. Mas é de 50. Eu acho que de 50 tá ótimo. Tá ótimo e até demais. Qual? É de 50. Qual? É a de cima. É porque as televisões são tão grandonas aqui que a de 50 parece até pequena. É tudo em torno disso, Ludo. Oi? Se eu ia vir aqui trocar ela, aí não tinha, tava escrito Faudari, mas não é Faudari. Mas ela tá escrito Espaço Familiar. No Espaço Familiar eu achei que seria Faudari, mas não tenho. Não. Aí? Improvisei, Jout. Na improvisação. Agora ele está aqui com sono. E aí tu coloca na minha dela, que ela também deve estar com frio. Que ela tava peladinha. Pronto. Olha que rápido. Aí compramos nossa geladeira, vai chegar na presa. Não acredito. Rapidinho. Tem em frete? Tem. Você me acha? Tá bom. Acho que eu tenho que pagar o meu. Pronto. Pronto, mãe. Olha que lindo. Pronto, mãe. É, olha que lindo. Tem que vir preparado, porque você é emergência toda hora. Olha que lindo, mãe. É. Aí? Que bom que tá vazio, né? Porque é chato. Senão vai ficar mais complicado. É chato. Fica trocando com gente dentro também. Aqui trancai tudo até. Bora. Tá. Pessoa lá tá indo? Tá. Na experiência fui me ligando que ela realmente usou minha calça. Olha. Mostra ali, olha. Olha a roupinha que a Sueli comprou, gente. Olha a roupinha que a Sueli comprou, gente. De dinossauros. Olha ali. Só que é I no P, né? Gente, a coisa mais bonitinha. Olha, gente. Mas eu gostei assim, né? Do gatinho, né? Muito bonitinho. Minha mãe gostou desse aqui também, ó. Acho que é por causa da sua. Mas eu gostei de tudo, né? Porque eu sei que eu gostei por causa do dinossauro, ó. É. Cabecinha do dinossauro. E ela aqui tá mamando. Tira bastante fofa no Instagram. Claro, filha. Ela é o sucesso do Instagram. Ah, 249 e 80. Eu gostei de tudo, né? Essa próxima vez só vamorer. Eu gostei do Instagram. Tá rakam. Tira. Tira. Muita. Sobre. Tira. Tira. E aí Gente, chegamos em casa, né? A gente já tá em outro dia Mas a geladeira realmente deu ruim Porque ela foi ficando ruim Tipo, ela tava gelando ainda na parte de baixo As carnes em cima já estavam descongeladas Mas você sentia um ventinho gelado ainda saindo da geladeira Só que realmente, algumas horas depois, ficou ruim de vez Não gelou embaixo, não gelou em cima E aí a gente sentou e resolveu realmente comprar outra Porque já é a terceira vez que ela deu ruim, né? E aí a gente conversou com a Bruna, com o Tasso Que são amigos nossos Que tem mais experiência O pai do Tasso é técnica e tal E aí a gente... Eles recomendaram a marca Panasonic, né? Eles explicaram como é que ela era feita Que era melhor e tal Aí eu enviei o modelo que eu gostei Que foi aquele Aí falou super, vai dar bom E aí compramos e vai chegar amanhã Então eu tô ansiosa pra chegar na geladeira E é isso Lá, quando a gente tava lá no barra shop, eu aproveitei E comprei Como vocês viram o takezinho, né? Comprei macacão pra Maria Alice E sou apaixonada por macacão Vocês sabem, né? Ela usa sempre Ela tá sempre usando E aí, olha Eu comprei um de dinossauro Que eu apaixonei E o de gatinho eu amei também Mas era carinho E aí eu não tive coragem de comprar dois Mas comprei um de dinossauro Que eu vou mostrar aqui melhor pra vocês Que vai ficar mais fácil de vocês verem Olha, é um dinossauro Ela tá ali deitada Aí acordou Mas ó, é um dinossauro, tá vendo? Azul com rosa A barriguinha é todo peludinho E aí, olha o pezinho Quando ficar grande eu vou ver se eu peço pra costureira tirar Pra poder, pra gente aproveitar mais, ó Ele é de zíper aqui Mas ele abre em botão aqui Aí não precisa ficar abrindo ela toda Quando ela tiver que trocar a fralda, ó Tá vendo, ó? Tudo no dinossaurinho Não aguento não, gente Muito gostosinho E aí compramos também esse macacãozinho aqui pra ela Ó Tem botãozinho E o pezinho Gostei bastante E aí Foi isso que a gente comprou pra ela No caso foi, na real, a única coisa que a gente comprou A gente ia comprar um terno pro Hugo Porque ele tá sem terno pra ir pra igreja Mas a loja fechou Lá faliu, não sei E aí Vai deixar pra próxima Olha essa neném, gente Olha essa minha neném Você acordou, mamãe? Você acordou, mamãe? Você tava dormindo no colinho da mamãe, né? Aí a mamãe te colocou aí no sofá Você acordou? Acordei Acordei, mamãe Boa tarde, meu amor Boa tarde, mamãe Boa tarde, mamãe Boa tarde Essa é uma neném muito risonha, gente Ela é muito risonha, meu Deus Vou trocar a fraldinha dela E já já falo com vocês Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente conquistou aí a nossa geladeira Uma geladeira muito boa Muito bonita Que eu tô apaixonada Doida pra poder chegar A geladeira dos sonhos E aí É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não sai daqui sem clicar em gostei E se inscrever no canal Se você não for inscrito E de me seguir lá no meu Instagram Que é a Suelen PDN É isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau